Galera, mais forte, todo mundo, Garantido, campeão, TRC, tribão, linda, povos, danças, o Garantido continua sua festa! O reino das pedras soterrou a floresta, mas os filhos dos nossos filhos ainda suplicam. O ar puro para respirar, a sombra das árvores para descansar, O canto dos pássaros pra se ouvir, a água limpa pra se beber. Não, lenhado, não, caçador, deixe a floresta viver, e o milagre da vida reflorescer. Toda vez que uma árvore tombar, toda vez que o bicho agonizar, Mãe da mata surgirá, toda vez que uma árvore tombar, Toda vez que o bicho agonizar, Mãe da mata surgirá. Grinalda de ninhos, senhos desnudos, Adornada em orquídeas e samambaias, Olhos de uma cobra grande, Pés de corupir errante, Montada no porco, fechada, Surge a Deus encantada. Vim punir a ganância e a cobiça, Inseviar o amor e a harmonia, Sou o clamor dos seres vivos da floresta, Sou natureza, sou vida, sou do inferno. Mãe da mata, mãe dos bichos, mãe das águas, Deus atufica assim. Mãe da mata, mãe dos bichos, mãe das águas, Deus atufica assim. Deus atufica assim. Deus atufica assim. Toda vez que o bicho agonizar, Mãe da mata surgirá. Toda vez que uma árvore tombar, Toda vez que o bicho agonizar, Mãe da mata surgirá. Grinalda de ninhos, Senhos desnudos, Adornada em orquídeas e samambaias, Olhos de uma cobra grande, Pés de puro, Pira errante, Montada no pouco queixada, Surge a Deus encantada. Unir a ganância e a cobiça, Ensemear o amor e a harmonia, Sou o clamor dos seres vivos da floresta, Sou natureza, sou vida, sou mãe dela. Mãe da mata, Mãe dos bichos, Mãe das águas, Deus atufica assim. Deus atufica assim. Mãe da mata, Mãe dos bichos, Mãe das águas, Deus atufica assim. Deus atufica assim. Legenda por Sônia Ruberti